Fala família, tudo bom? Esse vídeo aqui é a continuação de um vídeo que eu fiz lá atrás e que me deu muito, muito impulso aí pra crescer o canal e também pra conseguir essa legião de haters engaiolados hoje e foi um vídeo muito importante que foi esse aqui que vocês vão ver aqui sobre as motos que eu jogaria na ribanceira e tacaria fogo foi um vídeo bem divertido que eu fiz foi despretensioso, mas gerou muito hate e muitos comentários e agora eu vou fazer um vídeo que é uma continuação já com algumas mudanças, eu já mudei em relação a algumas motocicletas e pelo menos uma eu continuo com o mesmo ponto de vista então vamos lá, são 5 motos que eu não teria e jogaria na ribanceira número 1, CG 160 Fan eu sei que os comedores de asa de frango vão ficar muito chateados mas eu não teria aí quando eu falo que eu não teria se me dessem, eu aceitaria mas eu não gastaria meu suado dinheiro pra comprar uma moto dessa por quê? porque ela não vale ela não vale o que se paga então hoje você compra uma moto dessa acima de 10 mil reais a versão mais básica que você achar e ela é básica mas muito básica básica até pros padrões brasileiros existem outras marcas no mercado que oferecem motocicletas dessa categoria com muito mais tecnologia com muito mais acessórios mais segurança, inclusive do que uma CG 160 Fan além que o motor não é tão durável quanto a sua concorrente binária aquela de chuchu então eu não teria essa motocicleta não gastaria os mais de 10 mil reais que ela é cobrada hoje no mercado nacional pelo fato dela ser uma moto pelada uma moto muito simples básica e e ela ser muito cara e o motor não ser durável tudo bem que é uma moto que o foco é uma moto de trabalho muitas pessoas usam essa moto como meio de trabalho mesmo mas é uma motocicleta que deixa muito a desejar mesmo pra os profissionais porque muitos compram essa motocicleta pela liquidez que ela tem pela fácil revenda e também pelo preço das peças e só isso porque a maioria sabe que ela vai dar manutenção quando estiver próximo aos 100 mil e também a maioria sabendo disso já passa a moto antes dos 100 mil número 2 claro eu tenho que fazer aí a dobradinha né Honda Broiz 160 160 não tem pra onde correr mesmo o motor 160 mesmo as deficiências da CG 160 fan é uma moto também utilizada pra trabalho é uma moto que ela é muito básica ela não dá toda a segurança que ela a versão que até tem o freadisco nas duas rodas é uma versão absurdamente cara não vale não vale o preço que a galera paga muita gente paga e como eu digo as pessoas continuam pagando o valor dessa motocicleta porque tem uma rede autorizada muito grande peças que não são peças originais você acha muita peça paralela a preço muito baixo e lembrando galera peça paralela eu não digo todas mas em sua maioria não tem a mesma qualidade de uma peça original então muitas pessoas acabam levando em consideração a quantidade de peças no mercado peças paralelas no mercado e acha que isso aí acaba facilitando facilitando a manutenção desse tipo de motocicleta que são as 160 da Honda são as motocicletas mais vendidas do Brasil mas isso não quer dizer nada na minha opinião tudo isso aqui é minha opinião não quer dizer que é verdade absoluta nem estou dizendo que quem discorda está errado é a minha opinião simplesmente assim quem não concordar coloca aqui nos comentários respeitando a minha opinião eu acho a Broise uma moto feia eu não acho ela bonita claro que gosto é igual a cotovelo cada um tem o seu mas é uma motocicleta fraca é uma motocicleta que não tem fraca que eu não falo não é de potência é uma motocicleta fraca em todos os aspectos ela não me agrada em nada motor de durabilidade baixa uma moto com pouca tecnologia embarcada uma moto que não tem nada demais a Honda ela infelizmente em todas as suas motocicletas todas não não vou exagerar mas 90% das suas motocicletas de baixa e média cilindrada ela não oferece um diferencial por quê? porque os caras estão lá no topo os caras estão no topo da cadeia então eles pouco se interessam em inovar esse é o problema então o meu papel aqui no canal é fazer com que você saia das marcas binárias ou pelo menos enxergue além do muro então na dobradinha Broise 160 da Asa de Frango em terceiro lugar claro não mudei minha opinião Suzuki Rayapão é galera a Rayabusa não saiu do top lá das motos que eu jogaria na Ribanceira e tacaria fogo aliás essas todas eu também tacaria fogo mas não vem ao caso esse top que é só jogar na Ribanceira mesmo e a Rayapão não fica atrás muita gente vai ficar louca aqui lá no outro vídeo também ficou chateado porque eu falei da Rayapão disse que a Rayapão não merecia isso a moto é incrível durável robusta galera a moto é incrível ela é robusta ela é bonita ela é tudo isso que vocês falaram e durável só que ela tem um maior problema e o que me deixou mais decepcionado a Rayapão foi uma decepção na minha vida porque Rayapão galera porque é uma moto ótima pra comprar pão se você pegar uma Rayabusa pra ir comprar pão todo dia é maravilha galera esse é o ponto foi nesse vídeo que eu falei que ela não é uma moto ideal pra comprar pão e aí muitas pessoas não entenderam o que eu queria dizer com isso quando eu falei que ela não é uma moto ideal pra comprar pão e eu vou tentar explicar aqui nesse vídeo de forma bem breve a Rayabusa é uma moto que dá preguiça e não é porque eu sou baiano não muita gente vai dizer que é porque eu sou baiano não é isso pessoal é que ela dá preguiça só que você olhar aquele caminhão já dá preguiça pra você tirar do lugar é uma moto que é muito pesada ela não tem manobrabilidade não dá pra você manobrar a moto é uma moto muito muito pesada cansativa então quando eu quis dizer que ela não é uma moto pra comprar pão é isso é uma moto que ela não é prática foi isso que eu quis dizer alguns se entenderam e eu acho que a maioria não entendeu e esse vídeo aí rolou pra caramba e eu tive aí uma ascensão legal por causa desse vídeo hoje não acho que esse vídeo aqui não vai ter o mesmo alcance que o outro vídeo mas eu continuo mantendo o meu ponto de vista quando eu rodei a primeira vez no Arraia Pão eu brochei completamente porque eu tinha loucura pra ter uma Hayabusa era loucura mesmo era sonho era um sonho ter uma moto dessa mas hoje eu só teria se alguém me desse sabe toma aí essa Arraia Pão aí vai comprar pão eu até teria mas seria uma moto que eu ficaria olhando pra ela assim poxa e aí de todas que eu tenho vou dar a volta na Arraia Pão não sei e claro farei o vídeo até lá desde aquela época eu tô devendo um vídeo comprando pão de Hayabusa farei isso só tô esperando a Guimarães Motos me liberar eles sempre me falam tem uma Arraia Pão aqui lhe esperando aí quando eu chego lá já vendeu porque é uma moto que vende até rápido lá na Guimarães Motos mas é isso o ponto é é uma moto pouco prática eu sei que tem tinha um youtuber que rodava no Rio de Janeiro de Hayabusa todo dia esse cara é um guerreiro mas não dá não dá galera é uma moto muito pesada cansativa é chata pra rodar ah mas é uma moto pra rodovia tá beleza mas imagina você passa mais a maior parte do tempo você passa 90% do seu tempo você passa na cidade você não passa viajando isso é uma exceção quem passa mais tempo viajando é uma exceção e mesmo assim se você passa pegar uma Hayabusa pra ir pra viajar você vai ter muitas limitações você não vai poder ir pra qualquer lugar com a Hayabusa é uma moto que ela é muito limitada pra rodovia e rodovia em excelente estado porque se você pegar uma rodovia esburacada você vai ter sérios problemas então é uma moto que é cara pra aquisição é cara a manutenção eu não digo nem que é cara porque geralmente moto Suzuki quando você compara com outras motos da mesma categoria a Suzuki tem até um preço equivalente não vou dizer justo nem barato é um preço equivalente então a Hayabusa é uma moto muito durável muito robusta mas ela é uma moto cansativa e não é uma moto prática por isso que eu chamo de Hayabusa e essa moto acabou fazendo sucesso aqui no canal vão rolar outros memes com essa moto tá bom? então em terceiro lugar Hayabusa em quarto lugar eu não ficaria com a péssima 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 Shinerai Bolt 250 essa moto é um terror ela é péssima e assim galera eu vou resumir bem a moto ela é péssima em todos os aspectos eu vou tirar até em um não são todos porque ela é até bonita ela até engana você olha o design dela você vê algumas coisas nela você fala poxa que moto interessante 250 cilindradas moto custom hum interessante mas galera essa moto é it's a trap bino it's a trap ela ela é uma cilada entendeu não vá que é barril é uma moto péssima péssima de manutenção péssima pra achar peças péssima pra tudo então é uma moto que vai quebrar contigo com certeza se você estiver buscando uma moto custom de 250 cilindradas que eu sei que aqui no mercado é quase impossível de achar é muito difícil mas você pode achar aí né um cara anunciando uma Bolt 250 você vai puxar uma moto 250 custom que é tão difícil de achar aqui no mercado você vai achar uma moto dessa e vai falar poxa eu vou comprar cara foge tá it's a trap bino não vá cara é barril essa moto vai quebrar na tua mão quem comprou essa moto tá querendo vender porque ele sabe que tá numa cilada que tá num barril dobrado ou já quebrou e ele consertou e tá querendo passar ou que tá quebrada e ele fez alguma coisa ali pra passar mas é difícil de achar peça é difícil até de você manter uma moto dessa íntegra porque ela quebra sozinha é uma moto que não tem durabilidade construção péssima tudo é péssimo a moto é horrível não vá muita atenção esquece essa moto Shinerei Bolt 250 e não é por causa da Shinerei não tá não tem nada a ver tem muitas motos por exemplo as cinquentinhas a Jet da Shinerei excelente mas essa Bolt nem a revenda daqui de Salvador que que vende Shinerei nem essa quer essa moto lá no line up dessa revenda porque sabe que a moto é um lixo então fuja da Bolt 250 por último claro eu não poderia deixar de falar dessa moto ela não tem muitos pontos negativos mas o ponto principal primeiro que é irritar os proprietários irritar os fanboys e também um pequeno ponto que ela é horrorosa é uma moto feia eu não vou dizer que é uma moto ruim porque eu estaria mentindo ela não é uma moto ruim eu só acho que ela tem um preço que é ela é muito valorizada e ela não vale isso que é a SH300i da dona Honda asa de frango é uma moto que ela é bem construída ela é durável ela é econômica ela tem ela inovou com o sensor de presença na chave de presença e ela acabou tendo aí uma supervalorização por causa desses detalhes principalmente essa questão aí da chave de presença que foi uma inovação para a Honda que nunca traz nenhuma inovação assim corriqueira para suas motocicletas e aí eles aproveitam essa onda aí para embutir uma grana e aumentar o preço então a moto que vale mais que ela é vendida por mais de 21 mil reais vai competir diretamente com a X-Max do picolé de chuchu mas eu não não vale eu não teria uma moto dessa primeiro porque ela é horrorosa ela é feia é a moto mais horrorosa do mercado ela é feia mesmo tá é muito feia galera quem já viu um SH300 sabe o que eu estou falando aquele parabrisa ali é um apêndice ele não tem nada a ver não orna com a moto tem nada a ver por mais que ele seja funcional eu acredito que ele seja porque é um parabrisa muito alto mas ele não combina em nada com essa motocicleta dá vergonha até de rodar eu sei que o querido amigo tem essa motocicleta que é o Rafael Cantarelli beijo Rafa não se chateie comigo é a segunda vez que eu falo isso mas é horrorosa eu sei que o Rafa ele roda muito mas muito mesmo com o SH e tá comprovado galera a moto é excelente a moto é durável o Rafa roda bastante lá por Pernambuco fez aí um acho que ele fez uma viagem por 185 municípios uma coisa do tipo aí comprovando a durabilidade dessa motocicleta então o que eu tô colocando aqui não é que a moto é ruim não é que a moto não tem durabilidade não tem uma boa construção eu tô usando mais argumentos pra irritar você que é fanboy da Honda que é comedor de asa de frango e que não enxerga nada além disso que eu faço questão de irritar você mas principalmente pela moto ser horrorosa e não valer o preço que é pedido pela Honda só isso então pessoal eu queria muito que vocês deixassem aqui nos comentários as motos que vocês acham horrorosas tá e as motos que vocês não só acham horrorosas mas que acham ruim que tem péssima construção e motocicletas que vocês com certeza jogariam na ribanceira tá bom não esqueçam de participar das rifas do canal tá aqui em cima www.chicosepulveda.com.br e me sigam no instagram todos os dias promoções dos meus patrocinadores participe da rifa da DR-160 da Raul Ju do kit motociclista com jaqueta e calça da Tex capacete FF302 da Norisk luva da X11 Blackout tá bom além de outras a rifa da Betsy que é uma Mirage 250 excelente tá linda do meu querido Chandler do canal Bora Rodar CB400 da Asa de Frango e outros também celular fone sem fio um monte de coisa lá na rifa tá bom participa deixa seu joinha e se você puder me ajuda sendo membro aqui do canal beijão até amanhã valeu